Eu acho que eu sou a mulher que mais já levei choque na vida. Parece até brincadeira, mas o assunto é sério. Meire é cantora, ex-integrante da banda Arquivo Musical. Ela já levou choque em várias situações diferentes. O mais grave que eu levei foi, eu fui pegar uma extensão no chão e ela estava pelada, né? Não conseguia andar nem desgrudar, eu ficava só gritando, ainda dava para me gritar ainda, né? Eu gritava, extensão, socorro, extensão, extensão. E o meu vizinho escutou. Hoje, Meire está mais atenta. Ela não utiliza o celular enquanto o aparelho carrega e não deixa, por exemplo, a extensão ligada sem necessidade. Desconectei o celular e deixei aquela pontinha em cima da cama. E eu deitei e eu senti aquela picada, só que não é muito forte aquele choque, né? Eu estava deitada e senti aquela picada. Meu Deus, que formigão, abelha me picando, né? Quando eu fui ver, era a pontinha. Vivemos todos os dias entre fios e tomadas. A eletricidade faz parte de nossa vida. Levar um choque não é apenas desagradável, pode ser também bastante perigoso. Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o Brasil registrou mais de 1.300 acidentes de origem elétrica no ano passado, com quase 600 mortes. Mas esse número pode ser bem maior. Os cuidados são sempre bem-vindos para evitar esse tipo de acidente. Não manusear equipamentos elétricos descalços, com mãos molhadas, logo que sai do banho, usar sempre um calçado. Crianças não podem, de maneira alguma, por mais seja simples, ligar uma tomada, um equipamento, uma televisão e tudo, evitar isso. Os pais têm que tomar esse cuidado. E nesse período, as luzes do Natal fortalecem a decoração. Mas as instalações precisam ter cuidados redobrados. É importante estar isolando aquela fiação, com uma fita isolada de boa qualidade, não deixar a fiação exposta, também não esconder sobre o tapete, porque ele pode aquecer e o tapete pode realmente causar algum incêndio, ou coisa desse tipo. Obrigado. Obrigado.